Essa aqui eu quero convidar o meu amigo Zé Cantor para cantar comigo Alô Zé Cantor meu irmão, chega junto Ela me fez comprar um carro logo eu que amava meio cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a boquina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião, ouvir montar o meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir porró, ouvir modão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a boquina não combina mais com a gente E que menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Arrocha Deixar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro, ouvir modão, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, não deixe não Não tem amor que vale isso não Você cantou o meu amigo Marcelo Silva, ouvir modão, não gravações Largar o meu chapéu pra usar gel, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, não deixe não